Ela é loira, linda, talentosa, uma supermãe, segundo seus filhos, madrinha da ACD e do Teleton, atriz, cantora, apresentadora, empresária. Enfim, ela é incrível. Hoje, no quinto episódio do especial de aniversário do SBT segunda temporada, vocês verão um resumo da trajetória de Eliana no SBT. Em 1986, aos 13 anos de idade, depois de participar de um teste, foi escolhida para integrar o grupo musical Apatotinha. Em 1990, aos 17 anos, foi convidada por Gugu Liberato para integrar o grupo Banana Split, grande sucesso da época. Por ter apenas 1,62 metros de altura, sendo a integrante mais baixa, Eliana destacava-se nos programas em que participava, inclusive no quadro. Qual é a música do programa Silvio Santos? Após convite do apresentador Silvio Santos para fazer um teste de apresentadora, Eliana em 1991, apareceu com 18 anos apresentando o seu primeiro programa, Festolândia, que durou três meses. Bom dia! Olha o castelo, gente! É, vocês já perceberam, né? É lá que a gente vai se encontrar todos os dias. Ali que começa o nosso encontro. Das 9 horas da manhã até as 10 e meia, eu te espero, hein? Segundo Eliana, após o fim do programa, que tinha um custo muito elevado para a emissora, pediu aos prantos para Silvio Santos lhe dar outra chance, que foi dada. No dia, Eliana foi escalada para apresentar o Sessão Desenho. Ô, gente! Tô curtindo aqui a música, curti todos os desenhos, mas infelizmente a nossa Sessão Desenho tá chegando ao fim. As aparições de Eliana no programa não duravam mais de 20 minutos, mas o trabalho fez com que Eliana se destacasse e conquistasse seu público. Você vai falar com alguém, não tem aquele cheirinho ruim, não é? Aquele gosto ruim na boca, tá com os dentinhos sempre limpos, bem brilhosos. Em 1993, o diretor Newton Travesso, recém-chegado ao SBT, assumiu a teledramaturgia no canal. E encantando com Eliana, apresentou um novo projeto infantil para a direção da emissora. E assim nasceu o Bom Dia e Companhia, no qual Eliana se tornou a primeira apresentadora. Um bom dia com a sua companhia, a nossa amanhã vai ser assim, essa grande alegria. O que foi mesmo, que eu tô... Olá! Oi! Me repou de uma coisa por aqui. Sim. Com o grande sucesso comercial da apresentadora, o programa passou a chamar-se Eliana e Companhia. Um bom dia, que bom! Eliana! E Companhia, porque hoje é dia da alegria! Um bom dia, que eu não sei que a corregou, pra ficar ligadinho. Bom dia! Em 1996, com a ida de Angélica para a TV Globo, Eliana assume o comando do programa TV Animal. Mas não houve uma boa aceitação do público. Já o programa infantil mantinha o sucesso. Não, pode pegar, pega ele no colo aí, ó. Ai, que graça! Pode passar. Oh, meu Deus! Olha que coisa rica, gente! Durante as negociações para renovar seu contrato, pediu mais tempo nas manhãs para o Eliana e Companhia e um programa semanal. Porém, Silvio Santos achou que não precisava mudar nada, frustrando os planos de Eliana. Assim, a apresentadora passou a fazer contato com outras emissoras, em busca de uma proposta melhor de trabalho. Assinou com a Record TV, em 17 de setembro de 1998. Na Record, Eliana apresentou vários programas infantis como Eliana e Alegria. Nossa! Que lugar lindo! Eliana no parque Eliana na Fábrica Maluca E Eliana Oi, boa tarde, boa tarde, Brasil! Obrigada, galera! Hoje aqui... Foi na Record que Eliana passou do infantil para o público adulto, apresentando-o aos domingos, o Tudo é Possível. Oi, 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 oi! Saudades! Que delícia! Oi, gente! Quanto tempo! Nossa! Que bom encontrar vocês aqui! Em 24 de junho de 2009, Eliana retornou ao SBT, após quase 11 anos na Record TV. Seu programa Eliana estreou no dia 30 de agosto de 2009. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, vocês todos aqui, que saudade! Boa tarde para você que está ligado na TV mais feliz do Brasil, nossa! Que missão incrível! Eliana trouxe da Record junto com ela, o biólogo Sérgio Rangel, os rapazes do Ciência em Show, e Alexandre Rossi, o Dr. Pet. Nada. Bom, muito bem, não está escrito nada. Mas eu tenho aqui um ferro de passar roupas. Ok. E agora eu vou passar este papel aqui. Perfeito. E veremos se acontece algo diferente. Tá bom, então. Tá quentinho, né, Daniel? Sem nenhum corte de câmera. Eliana também sempre contou com assistentes de palco, o ex-BBB de César. A atleta é testada de diversas maneiras. A Cinderela. Olha, com vocês um grupo de dança, que dança mais do que cantor de... E hoje ela conta com a divertidíssima Narcisa. Não é uma brincadeira. Você tem que continuar o pronto. Vai. Em 31 de julho de 2011, Eliana entra em licença maternidade. A partir daí, diferentes artistas foram convidados para apresentar o programa. Eu tô grávida. Sim, obrigada. Um dos momentos mais felizes da minha vida. Em 2013, Eliana foi convidada a se tornar madrinha do Teleton Brasil. Cargo este que foi de Hebe Camargo que faleceu em 2012. Que acredita ou tem esperança Que faz tudo pro mundo melhor Em 2017, Eliana anuncia uma nova gravidez. Só que dessa vez um pouco diferente, já que era uma gravidez de risco. A nossa família vai crescer. Eu tô grávida mais uma vez. Depois de dois anos de relacionamento, ganhamos esse presente lindo. Essa gravidez tão desejada, tão sonhada. Com risco na gravidez, Eliana precisou se afastar do programa já nos primeiros meses de gestação. E Patrícia Abravanel foi quem a substituiu. De paquera e azaração invade esse palco. Está no ar o rola ou enrola! Atualmente, Eliana continua sendo a rainha dos domingos, sempre mantendo uma boa audiência. O que a cozinha tem em comum é que todas elas se encantaram por uma pequenininha linda. Eliana também estreou um programa na Netflix, chamado Ideias à Venda. Dizem que a criatividade do brasileiro precisa ser estudada. Bom, antes que vocês falem que faltou muita coisa, eu digo que isso é apenas um resumo da história da Eliana no SBT, afinal são muitos anos na emissora. Enfim, Eliana faz e sempre fará parte da história do SBT. Gostou deste episódio e não quer perder os próximos? É simples, é só se inscrever neste canal e ativar as notificações. Até o próximo episódio!